Me sinto tão sozinho, porque não vem me ver Preciso de carinho, preciso de você Me diga, se liga em mim Me diga, se tem mesmo que ser assim O meu coração vive na solidão Eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado, rosto colado Corpo molhado, uma noite assim Eu te juro, te darei amor pra te ter aqui O meu coração vive na solidão Eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado, rosto colado Corpo molhado, uma noite assim Eu te juro, te darei amor pra te ter aqui